Eu acho que aí, eu acho que estão muitos pais e eu percebo, e João, e tu também que não tens uma profissão das 9 às 5, há dias que chegaste a cá e é piloto automático, e que toma banho, janta, vai dormir, tens não sei o que para, e não tens, porque tiveste um dia que fizeste 10 coisas diferentes, ou viajaste, ou chegaste, e às vezes não conseguimos, porque... E depois falhamos ali em momentos, se calhar, sabe, agora eu tento, por isso é que, por exemplo, na nossa casa não há televisão à hora da refeição, para ser um momento de vamos lá conversar e ver o que é que se passa na vida de cada um, então quais foram as tuas, houve uma altura que até tínhamos em casa, era as tuas coisas boas e as coisas más do dia, não só eles tinham de dizer, e nós tínhamos de dizer, às vezes as más tínhamos de arranjar ali qualquer coisa, um bocadinho mais soft, não tinham de levar com a agressividade do que nos tinha acontecido, mas eu acho que, pois, são estes momentos, sim, o digital, super importante, tudo, trouxemos coisas, mas nós continuamos a ser pessoas, e se perdemos esta ligação, perde-se muita coisa, claro que eles consomem, o Tiago, o mais velho, consome Instagram, o Tiago fala com os amigos pelo Instagram, já nem é WhatsApp, isso é uma cena, goza imenso com o irmão, WhatsApp, áudios, tudo, pronto, bem moderno, não é? Tudo, tudo, tudo pelo Instagram, de tal forma nós temos um grupo no WhatsApp de família, família, e todos falamos menos o Tiago, tipo, ele está lá, como se não, só se for alguma coisa, se for para gozar com alguém, aí ele vai lá, não é? Alguém disse uma província qualquer, portanto, ele de vez em quando vê, não é? Ah, é para gozar, então estou, mas de resto ele não usa tudo, 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 no Instagram e vê as coisas dele, é dali que obtém as informações, segue os canais que, depois que quer seguir, as aplicações dele, tudo, e mais nada, mas, assim, nós não podemos demitir-nos do nosso papel, nada, ok, que bom que eles têm acesso a esta informação toda, que nós não tivemos com a idade deles, mas eles continuam a ser pessoas e nós continuamos a ser os pais deles, não vai ser agora o ante ou não sei quantos que vai educar o meu filho, portanto, eu acho que é isso que, quer dizer, eu às vezes quando penso, bem, ele tem 14 anos, como é que era a minha vida aos 14 anos, não é? Eu mandava postais quando ia de férias, eu escrevia cartas, não era tão, pronto, ok, é diferente, não é? Mas acho que era tão giro, e agora há uns tempos nós fizemos uma, e o meu marido fizemos uma viagem, mandámos um postal, e ele disse, ah, sim, pronto, engraçado, mas eu tinha a excitação de receber os postais das amigas quando iam de férias, não é? Quer dizer, já nem isso há, não é? Mandar aqueles postais que eram todos pretos, a dizer, não sei o que é à noite, pronto, eram todos iguais, já não há esse encanto, porque eu posso estar não sei aonde e estou a mandar automaticamente a fotografia de não sei aonde, portanto, o meu pai não vive em Portugal, vive em Timor, não é? Literalmente do outro lado do mundo, e tirando o fuso horário, que é enorme, mas nós estamos sempre em contacto em tempo real, não é? Imagina isto sem internet, como é que eu falava com o meu pai? Portanto, tem esta rapidez toda de informação, que bom, mas eu acho que enquanto pais, enquanto educadores, temos sempre de nos lembrarmos que nós estamos em primeiro lugar, não são as internets desta vida que vão educar os nossos filhos. Obrigado. 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 Obrigado.